Bom dia pessoal, sábado dia 22, agora quase meio dia, daqui uns dias eu faço aniversário, dia 30 meu aniversário, mas o presente veio hoje, olha só o que eu ganhei, um frango assado de aniversário, é um frango assado, aí pra combinar com o frango assado, eu fiz um arrozinho branco, nessa panela maravilhosa que eu ganhei também, de fazer arroz, eu faço uma xícara pra comer dois dias né, e com rúcula, é rúcula? É rúcula, é delícia, esse frango eu ganhei de uma pessoa incrível gente, a Karina Duncan, ela é doidinha de tudo, a gente se conheceu tem uns 5 anos, quando eu fazia Uber, e a gente se tornou amigo, que ela é uma pessoa incrível, ela não pensa duas vezes pra falar ou fazer as coisas, dá na cabeça dela, ela faz, dá uma olhadinha no vídeo que nós fizemos, quando ela, ela, me convidou pra tomar um café na Romana, e ela que pagou, também não podia pagar né, ainda mais naquele lugar, aí dá uma olhadinha, doidinha de tudo gente, E eu tô filmando, tô aqui, tô aqui, você tá filmando? Eu tô filmando, tô na Romana, cafeteria né, aqui é um monte de coisa, cafeteria, rotizaria, deixa eu ver aqui, que eu já nem sei mais do que é, é café, Tem um monte de coisa aqui em Barão Geral É um lugar vinho onde tem É multifuncional E chique pra burro, né? Caro pra burro Mas eu não estou pagando não Uma patroa ali que está pagando Hoje é eu Que merece Pela que vai embora Eu me esbaldando no cartão de crédito dela Ai, já adoro Carina, obrigado Imagina Vai embora e vai deixar saudade Quem agradece sou eu Fazia tempo que eu não tinha uma tarde de luxo Assim Obrigado, Carina Viram? Ah, Carina Obrigado, obrigado mesmo Olha O presente que você me deu vai ser devorado hoje Agora Ai, delícia Beijos, Carina Ah, dá um beijo pra esse homem delicioso que você tem Bom, deixa, tchau Beijos, tchau Haa Tchau